Temos aqui Mariana Valadão, ela é uma cantora gospel, trazendo o ministério de louvor, abençoando o povo de todo o Brasil e agora está aqui em Patinga. Diz aí qual é a satisfação de estar sendo bem recebida aqui nessa cidade. Muito bem recebida, obrigada Jean de Palma, toda a equipe. O carinho foi muito grande, desde os convites para estarmos aqui com vocês nessa festa tão linda. É um povo que eu amo, faz parte também da minha vida, eu sou mineira. Já estive em Patinga muitas vezes. Que deseja um bom show para você, mas gostaria de uma palinha, tá? O meu público pede uma palinha. Mariana Valadão para vocês. Eu sou frágil, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Sou o momento, ele é a eternidade. Ele é tudo, eu sou só uma frase. Mas eu sei que ele não me esqueceu, uma história linda ele escreveu. Faço parte dos planos de Deus, eu sou dele e ele é meu.